Eu havia também dado uma declaração ao site do Senado a respeito da importância de Plínio de Arruda Sampaio e além de ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e ter dado uma grande contribuição para a formação dessa geração política que tem trazido tantas contribuições ao Brasil, Plínio de Arruda Sampaio tinha uma sabedoria na condução de algumas reflexões e lá no Acre, certa feita, quando esteve conosco, ele disse numa das suas palestras que a melhor maneira de promover a inclusão social era justamente através da política, através da presença no Executivo. E isso foi algo que marcou profundamente porque ele buscou o caminho da institucionalidade, foi autêntico e teve uma história muito relevante. Por isso, a nossa homenagem total a esse grande homem, a esse grande brasileiro, Plínio de Arruda Sampaio. E gostaria, senador Suplicy, sob a sua presidência, nesse final de sessão não deliberativa aqui do Senado, fazer apenas algumas menções a respeito do encontro que começa amanhã dos países que formam o BRIC, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil cedia, esta semana, uma importante reunião mundial à Sexta Conferência de Cúpula dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesta reunião, que será realizada amanhã em Fortaleza, será discutido o desenvolvimento da economia desses países que, nas últimas décadas, apresentaram um expressivo crescimento industrial. O encontro entre os presidentes dos países que integram os BRICS vai marcar a crescente influência das economias emergentes no mundo financeiro global, hoje dominada pelos Estados Unidos e pela Europa por meio do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. Essa influência dos BRICS é expressiva. Hoje, esse bloco, formado por cinco países, detém quase 43% da população mundial. São 42,6% da população mundial e possui um PIB somado de 14 trilhões de dólares. A estimativa é de que, até o fim desta década, os BRICS devem alcançar um PIB combinado de 25 trilhões de dólares. Temos a nosso favor recursos naturais e financeiros e também uma demanda muito significativa. A reunião desta terça-feira em Fortaleza é ainda especialmente importante, porque o Brasil poderá ser o primeiro país do grupo a ficar na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, que também será criado oficialmente nesta terça-feira. Será o Banco dos BRICS, o New Development Bank, que será exatamente o banco para promover o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento da infraestrutura, o financiamento de parte da infraestrutura desses países. O banco tem previsão para começar a operar a partir de 2016 e contará com capital inicial de 50 bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura sustentáveis sob os pontos de vista econômico, social e ambiental. Esse capital, no entanto, poderá chegar a até 100 bilhões de dólares por meio de captações. O novo banco irá administrar fundos especiais de investimentos, segundo informou o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Vai financiar os países dos BRICS e outros países emergentes que não fazem parte do bloco. Um desses fundos especiais de investimentos será destinado a projetos de infraestrutura. Na avaliação do governo brasileiro, há carência de projetos e uma saída para os efeitos da crise mundial seria justamente aumentar os investimentos nessa área. O novo banco de desenvolvimento será dirigido por um diretor executivo, um CEO, e um conselho de administração com um mandato de cinco anos não renováveis. Os BRICS terão 55% do controle do novo banco, o que caracteriza uma situação de igualdade de condições. Cada um dos cinco países terá uma cota de 10 bilhões de dólares. A intenção é formatar um modelo que evite que as decisões da instituição tenham pesos diferentes. A reunião desta terça-feira tem também outros objetivos. Além da criação do banco, os líderes dos BRICS assinarão três acordos. Um acordo para a criação do arranjo de contingente de reservas, uma espécie de fundo com 100 bilhões de dólares para ajudar a resolver problemas nas economias dos países do bloco. Um acordo de cooperação entre as respectivas seguradoras de crédito à exportação. E um convênio entre os bancos de fomento. No Brasil, a instituição será o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Especialistas avaliam que, com essas novas medidas e com o novo banco de desenvolvimento dos BRICS, os BRICS passarão a assumir um novo patamar de institucionalização e se fortalecerão como um grupo de países que reivindicam um importante papel político. Além disso, deverá atuar de forma positiva sobre a atual arquitetura internacional e no processo de reformas de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E também essa reunião terá uma importância muito grande na discussão do sistema de governança, soberania e busca de saídas estratégicas para esses países que enfrentam problemas sociais e econômicos, apesar da diferença cultural desses países, mas que têm problemas comuns que estão permanentemente na pauta dessas reuniões da alta cúpula dos países que formam o BRIC. Na atual economia mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, o entendimento é de que há carência de financiamento de longo prazo para projetos mais complexos. Por isso, consideramos extremamente positivo o fato de que a reunião desta terça-feira irá acertar a expansão de novas fontes que permitam mais desenvolvimento da economia mundial. Temos pela frente, portanto, o surgimento de um novo horizonte, de um novo desenho financeiro e de um novo potencial para os negócios. E, com certeza, a população desses países, que somam 42,6% da população mundial, estão atentas a esse encontro da cúpula que acontece amanhã em Fortaleza, reunindo Brasil, Índia, China, África do Sul, lá em Fortaleza, para justamente discutir essas questões todas que estão postas na pauta da reunião dos BRICs. Brasil, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de reforçar que, do dia 22 a 27 de julho, acontece em Rio Branco o Congresso Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Esse encontro, esse Congresso é um encontro da máxima importância para essa instituição e vem sendo tratado com muito carinho, esse encontro vem sendo tratado com muito carinho, a sua organização, a mobilização toda da instituição anfitriã, que é a Universidade Federal do Acre. Eu quero fazer aqui um reforço do reconhecimento do trabalho do reitor Minoro Quimpara, da vice-reitora Margarida e de todas as pró-reitorias que estão mobilizadas para bem recepcionar todos os visitantes, os cientistas que vão estar, estudantes e pessoas curiosas que estão interessadas em participar desse Congresso Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece esse ano lá em Rio Branco, no estado do Acre. Na semana passada, eu fiz referência a esse Congresso da SBPC aqui, neste plenário, e eu quero reafirmar aquilo que nós afirmamos aqui em plenário. A batalha para levar esse Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lá para Rio Branco foi muito grande. Nós tivemos, inclusive, eu quero fazer um testemunho aqui em favor do deputado Siba Machado, porque em alguns momentos, quando estivemos com o então ministro da Educação, Aluísio Mercadante, ele já fazia essa defesa e mostrava o quanto que precisava de uma atenção especial, porque a infraestrutura que demanda, demandada para bem recepcionar as milhares de pessoas que vão estar presentes a esse evento é muito grande. E, por isso, exigia uma atenção especial do governo, do Ministério da Educação e das instituições todas para garantir essas condições. A Universidade Federal do Acre se transformou num canteiro de obras, são espaços sendo construídos, espaços sendo adequados para poder receber as milhares de pessoas que vão estar presentes nesse período de 22 a 27 de julho em Rio Branco, em todas as experiências que serão mostradas, todos os debates que serão feitos, inclusive com uma temática regionalizada da Amazônia e que certamente vai despertar um grande interesse. E eu quero dizer também que nós estamos acompanhando a batalha, o esforço todo, no sentido de abrigar as milhares de pessoas que estão indo para esse encontro, os hotéis completamente lotados. Nós sabemos que a infraestrutura hoteleira de Rio Branco é muito precária e, inclusive, estão sendo mobilizados não só os hotéis, mas outros espaços, casas de amigos, estão sendo mobilizados para fazer a recepção dessas pessoas. Então, nesse sentido de que é uma infraestrutura, demanda uma infraestrutura muito grande, uma logística muito grande, foi que eu fiz uma referência de que esse evento simboliza uma espécie de Copa do Mundo na cidade de Rio Branco. É uma espécie de Copa do Mundo da ciência e da tecnologia acontecendo em Rio Branco, exatamente porque exige uma grande mobilização e está, certamente, demandando muitas preocupações do reitor Minoro Quimpara, da vice-reitora Margarida e de todos que estão envolvidos nesse evento. Então, fica o meu cumprimento ao reitor Minoro, a todos que estão contribuindo nessa organização e os votos de que esse encontro de ciência e tecnologia acontecendo no Acre seja um encontro que desperte os nossos jovens para o interesse científico, desperte no sentido de que a conquista de uma posição, a conquista de um espaço nesse ambiente competitivo que nós temos, principalmente nessa era das novas tecnologias, quando tudo se tornou instantâneo, é fundamental que o jovem esteja atento para a importância das novas descobertas e é fundamental que o jovem esteja atento para a importância da educação, da busca do conhecimento. E esse Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Acre é algo verdadeiramente muito importante. Então, fica esse meu cumprimento e essa, digamos assim, a felicitação pela oportunidade que estamos tendo nesse período pós-Copa do Mundo, nesse período que antecede as Olimpíadas de 2016, nós temos em 2014, de 22 a 27 de julho, a presença da Conferência Nacional para o Progresso da Ciência no Acre, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fazendo o seu Congresso Nacional exatamente no Estado do Acre. Então, fica esse meu cumprimento e fica o cumprimento a todos que contribuíram e que continuam contribuindo para a realização desse evento. Na torcida, de que seja muito bem-sucedido, porque eu tenho certeza que as dificuldades que teremos para abrigar as pessoas que irão para esse Congresso, nós iremos, digamos assim, compensar com muito acolhimento, com muita hospitalidade e eu tenho certeza que todos que se fizerem presentes vão se sentir muito felizes e muito bem acolhidos pelo povo do Acre. E, finalmente, senador Suplicy, eu gostaria, em relação ao final da Copa do Mundo, quando eu assisti pela televisão aquele jogo Alemanha-Argentina, achei um jogo fantástico em que a força do planejamento alemão teve uma oposição à altura com a garra e a disciplina argentina, que conseguiu fazer um jogo muito equilibrado e o resultado foi o que já estava sendo esperado. Uma vitória da Alemanha sendo tetracampeã mundial, mas, fundamentalmente, eu acho que o que nós podemos dizer ao final dessa Copa do Mundo no Brasil é que os resultados foram surpreendentemente bons. A Copa do Mundo foi maravilhosa, os eventos todos superaram as expectativas e eu sei que há, digamos assim, um certo exagero quando se fala a Copa das Copas no Brasil, mas o fato é que a Copa superou em muito as expectativas e, por isso, todos estão de parabéns. Eu acho que o governo brasileiro está de parabéns, a FIFA e a CBF que acompanharam a realização desse evento também estão de parabéns. Infelizmente, não tivemos o desfecho esperado que era a conquista do Hexa para o Brasil, infelizmente tivemos um resultado em campo que não foi o que desejávamos, mas futebol é isso. E em que pese a gente, todo torcedor brasileiro tem capacidade para emitir a sua opinião, aliás, são 200 milhões de técnicos, cada qual tem a sua opinião a respeito, o fato é que o futebol tem a presença do imponderável. Ainda que a Alemanha seja o país que todo mundo reconhece que teve o planejamento de longo prazo, mas nós sabemos o quanto que a Alemanha suou para ganhar, por exemplo, da Argélia, o quanto que ela suou para ganhar de Gana, o quanto que ela suou para ganhar da França e só teve facilidade mesmo com o Brasil. Com a Argentina ontem foi um jogo também muito equilibrado. Mesmo assim, mesmo com tanto planejamento, a linha, a linha tênue que separa uma equipe vencedora de uma equipe derrotada é muito imperceptível. Quer dizer, não dá de um momento para o outro condenar todo o trabalho feito e simplesmente exaltar o vencedor como se tivesse feito um trabalho impecável. Na realidade, tem resultados que são frutos também do imponderável. Ontem mesmo, no jogo da Argentina, a gente pode ver que o Messi teve a bola do jogo nos pés, o Palácio teve a bola do jogo nos pés e também o Higuaín, que era o matador argentino, teve um momento para fazer o gol e não fez. Quer dizer, em qualquer momento desse poderia ter saído um gol da Argentina e o resultado não ter sido a vitória da Alemanha. Então, além do planejamento, além do trabalho técnico que os alemães desenvolveram, mas tem a imponderabilidade que está presente no jogo de futebol, que torna o futebol, o esporte mais bonito e mais apreciado no mundo, exatamente porque ele permite que as surpresas aconteçam. No mais, a organização da Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso, os resultados são perceptíveis tanto para as pessoas que participaram quanto para as pessoas que assistiram pela televisão. No mundo inteiro, o Brasil saiu muito bem nessa fotografia e, por isso, eu acho que o povo brasileiro está de parabéns e nós estamos absolutamente realizados porque a Copa do Mundo cumpriu integralmente com o papel a que se propôs sendo realizado no Brasil. O Brasil pôde mostrar a sua hospitalidade, o Brasil pôde ser mostrado para o mundo de maneira muito, muito simpática, exatamente como é o povo brasileiro. E o Estado da Bahia está de parabéns porque recepcionou tão bem a delegação alemã e, no final, essa simpatia, esse axé acabou resultando também numa vitória alemã que foi um pouco compartilhada com o povo baiano por ter sido, digamos assim, os anfitriões dos alemães no seu Estado. Então, parabéns a todo o povo brasileiro e que a gente possa se organizar melhor, se planejar melhor para resultados melhores no futuro, para que o futebol pentacampeão mundial volte a se apresentar exatamente como ele deve ser, como o futebol a ser respeitado no mundo e não para ser batido por 7x1, como aconteceu naquele desastre no jogo contra o futebol.